é isso. Boa, boa. Vai ser cara que a gente vai primeiro jogo das eliminatórias eliminatórias pra Copa de dois mil e dois, primeiro jogo mandando ele convoca a seleção, a gente vai pegar a Colômbia lá, lá em Bogotá beleza, zero a zero, voltamos Edilson liga aí pra uma amiga nossa, mandava na cobertura que ele tinha comprado do Gamarra chegam as amigas e vai os jogadores da seleção, né? E tá o Jardel, né? Aí tá eu, Roberto Carlos o Carlos, a galera toda, né? o Eduardo Edilson, a gente fala assim, olha pro Jardel, falou, como é que pode ficar na seleção? Jardel na seleção aí a gente fala assim pro Jardel ó Jardel, se você fosse bom com o pé, hein? porra, ser bom de cabeça, ser ruim com o pé, Jardel falava assim, e Jardel é inocente que a gente boa demais, Jardel é puro, puro puro, me tipo assim, é só de cabeça, eu fui três vezes na Chileira da Europa caralho, imagina eu sou ó pô, pra cabecear não tinha igual não, cara não tinha igual não, cara é porque é muito gol de cabeça Jardel pô, eu joguei ó, ele foi três vezes na Europa ele foi artilheiro três vezes na Europa só fazendo gol de cabeça caralho, é louco não dá pra contar de vocês artilheiro, gaste o treino de ouro que até roubaram os cidadãos esses dias aí mas devolveram por exemplo, um gol em Portugal você tem que fazer três gols em Portugal pra valer um na Espanha ah, com tais de pontão, são pelo campeonato é, pelo nível, né pelo nível, então Jardel ele foi três vezes na Chileira da Europa chuteira de ouro três vezes e aí ele ele chegou com uma seleção de isolante cê é bom de cabeça mas com o pé cê é ruim ele falou, é só com a cabeça eu sou três vezes na Chileira da Europa e arrebentou viu neguinho viu e no final de carreira eu joguei com ele no Goiás então no Goiás já já meio todo mundo já meio de gastado mas ele é mais velho que eu os caras chegavam no treino cruzavam, cara era cada canudo de cabeça eu botava a bola onde queria com a cabeça nunca vi igual é difícil, não é? pô, cabecear é difícil cabecear é difícil pra caralho, não é? não, ele deve ter umas bolas fortes pra caralho que deve doer pra porra, né? não, a gente acostuma, né? vocês já fizeram um gol de cabeça já fizeram um gol de cabeça se eu tenho um gol de cabeça na Holanda que bateu na trave bateu na minha cabeça é o Túlio eu nunca fui, eu nunca fui de cabecear nunca, uma vez só que eu tomei um soco de zumbi sarreta PSV e Valência aqui que abriu mas nunca abri supercílio não dá malar o cara da minha posição normalmente na carreira é sempre ter isso ponto na cabeça e você não tomava muito cartão também? não, não, não era de dar carrinho nada sempre de frente jogando de frente me lesionei pouco tive na minha carreira toda uma lesão de cruzado e os traumas que é normal tornozela tomou um choque no meu caso apesar da minha estatura eu fiz muitos gols de cabeça sabe? na minha carreira eu lembro assim pô, vários vários gols de cabeça final do campeonato carioca Flamengo e Vasco eu fiz aquele gol de cabeça que o Pete cruzou lembra aquele gol que eu fiz no Pacaembu? Pete seu amigo, né? contra o Santos na semifinal Marcelinho Cruz fiz o gol jogando pelo Cruzeiro fiz um contra o Corinthians na Copa do Brasil na Copa do Brasil que eu subi com o Dida subi pra caramba fiz gol esse jogo da Copa do Brasil eu nunca vou esquecer que foi você tava no Cruzeiro e eu tô no Corinthians aí o jogo foi 2x2 foi no meu aniversário aí você fez você fez 2 gols foi os 2 gols 2x2 2x2 aqui e aí o Cruzeiro os caras falaram 2x2 Copa do Brasil já gol fora de casa já passou no jogo de volta lá a gente meteu 3 3 a gente não viu a cor da bola lá no Mineirão esse cara aqui a gente jogava no banco na seleção sentava assim um banco sentava eu ele, Dida, Júnior a gente tudo da Bahia já tinha jogado junto no Corinthians Luizão Luizão a galera era a panelinha do banco aí tinha era vocês no banco também tinha panelinha os da igreja Belete já tinha jogado junto o Denil os caras que a gente tinha jogado no São Paulo tudo mas todo mundo amigo aí os caras falavam assim no banco como é que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo? olha o tamanho na bunda do Ronaldo olha o tamanho na bunda do Ronaldo o Ronaldo foi o nome do V a gente ia ir todo mundo aqui no banco olhava pra ele ele falou eu falei da bunda eu não falei que ele é ruim meteu oito na Copa né nessa pô aí meteu oito engraçado mas mano mas é legal é legal essa resenha né a resenha que eu falo assim imagine um cara que tá no banco falando do cara que tá jogando do Ronaldo vocês brincando doido pra jogar doido pra entrar no campo é ilegal velho porque o cara é de muitos caras e vocês brincaram com seus amigos tipo aquele ele era ruim e não é porque você acha ele ruim você tá nem cantando tá brincando é e outra coisa velho é feliz do treinador que tem um jogador no banco querendo jogar porque tem jogador que tá no banco e não quer jogar tá satisfeito o cara tá ligado não tá com a chuteira a meia tá lá embaixo aí quando o treinador olha pra ele e fala esse cara não quer jogar o cara que quer jogar fica com a chuteira barradinha na Copa na Copa já todo preparado pra entrar na Copa é e o treinador olha já fica todo mundo querendo é o treinador olha você o cara e ele quem não quer abaixa a cabeça quem não quer é senta distante do treinador e tem jogador que não quer tem jogador que é bom dá uma pipocada tem jogador que é quando o jogo tá cica zero você é louco mas imagina imagina numa Copa a responsa de tu entrar mas mano eu trabalhei a vida inteira pra jogar essa porra eu aqui quero jogar não lógico mas a responsa a responsa de entrar mas você não queria jogar no Brasil que o segundo lugar não vale aqui o Brasil sabe o segundo não vale graças a Deus que começaram a dar valor agora nas medalhas de prata de bronze que não valia aqui é ouro ou é campeão não vale segundo segunda colocação pra algumas modalidades não vale futebol então não existe é o mais zoado o segundo na seleção na seleção o Filipão jogava com três zagueiros né o Edmilson o Roque Júnior o Lúcio e eu treinava no time em reserva de zagueiro era eu o Poga o time em reserva era Gira no gol Belete eu Anderson Poga e Júnior aí o meio campo vinha Cacá e Ricardinho e Júnior Paulista que ele perdeu a posição pro Kleber Edilson Luizão e Denilson só que a gente que fala assim o time em reserva a gente fala na gíria do futebol é Banguzinho a gente fala Banguzinho então Banguzinho a gente ganhava os coletivos do time titular vocês ganhavam? é porque o time titular sabe qual é o Ronaldo não vai correr atrás de ninguém Roberto Carlos então a gente fala fazia fumaça Banguzinho é Banguzinho tem que te rir aí o Filipão falava assim aí eu lembro que o Filipão falou assim vamos mostrar arma o time arma o time em reserva arma o time em reserva igual a Turquia como a Turquia joga os vídeos que a gente viu e aí o time em reserva vai é Dilson os caras tá metendo 3x0 no treino o Filipão naquela elegância falou se for desse jeito nessa porra amanhã tamo fudido imagina olha só como é que era e Ronaldo gostava de finalizar depois do treino aí tem um treino que o Filipão fala assim nessa buceta agora eu vou escalar pro treino Luizão pega a camisa do time titular Ronaldo Nazari chamar Ronaldo vem pro time em reserva aí o Luizão vai pro time titular né o Luizão é meu parceiro pra caramba e o Edilson e o Luizão tá sempre junto né fora Corinthians o Edilson já tinha jogado com ele no Guaradinho aí eu olhei pro Luizão e falei a gente falou um negócio tu tá achando que tu vai jogar no lugar do Ronaldo? caralho na hora assim ele toca no time ele vem pro time titular e eu tenho que marcar ele né eu tô marcando ele aqui assim ele tu tá achando que vai jogar no lugar do Ronaldo? ele me olhou assim porra falei ó pra motivar o cara a Ronaldo vai pro time em reserva Ronaldo falou é pra treinar é pra treinar é? aí ficou Ronaldo Edilson e Denilson Ronaldo pegou o Lúcio o Edmilson e o Roque que o Ronaldo tinha jogado aqui ele dá tapa e para só que quando ele para os caras acham que para ele sai aí não vai mais não dá mais pra pegar e de baba Edmilson de baba Lúcio caia um pra lá caia outro pra cá e o ataque do lado dele era você e o Derilson rápido pra caralho não ele sozinho ele resolvia aí outro jogo precisava de ninguém vocês sabiam que vocês iam ser campeões? vocês sentiam tipo mano vai viver na competição durante a competição a gente vai vivendo aquilo e vai vendo que as coisas vão ficando favoráveis parece que foi fácil foi fácil o caralho não foi fácil duas vezes contra a Turquia jogo da Bélgica mas não foi fácil jogo da Bélgica foi ir a Itália saiu Inglaterra a Itália Itália Inglaterra porque a gente caiu num lado que não tinha Espanha nem Itália nem Inglaterra só Inglaterra não a Espanha tava num lado do grupo a França foi logo eliminada logo no não a Itália foi pra essa Copa foi a Itália foi eliminada pelos coreanos fazendo trabalho os coreanos tirou a Espanha tirou a Itália a França já era atual campeã vem de 98 sendo campeão e é eliminada na primeira fase Zidane aí cê vai vendo cê vai ver pô os caras tá caindo lá então do lado de lá ainda tá ficando a Alemanha do lado de cá quem que a gente tem que derrubar Inglaterra, Bélgica e Turquia a Turquia vem como vice-campeão europeia só que do outro lado tem bagagem Espanha, Itália, Alemanha Alemanha foi chegando e a gente chegando só que o jogo cê vai lembrar esse jogo aí contra a Bélgica o cara faz o gol normal o juiz deu falta em cima do Roque eles podiam sair na frente com uma zero não tinha sido falta eu achei que não foi todo mundo achou ninguém achou que foi nada o Roque que o Roque que fala não teve um uma carga é uma carga só que o jogo tava muito difícil você vê que o Filipão pôpou pra uma galera fala assim ó bota Edilson bota Júnior bota uma galera pra jogar contra Costa Rica a gente ganha de 5 a 2 e o Júnior o Roberto Carlos não podia jogar porque a seleção já é classificada se o Roberto Carlos tomasse o cartão não jogava os jogos de mata-mata e o Júnior é o melhor jogador em campo faz gol dá passo pra gol e o Filipão aí deu folga pra nós era quarto individuais saiu Edilson Júnior a galera toda pra jantar até certo horário aí tá eu e o Júnior sentado que a gente é vizinho de cidade e eu que levei pra jogar no Vitória aí o Júnior falou Vamp será que o Filipão tá na dúvida eu falei dúvida de que? não a gente vai pegar em Gratão fumeirão em campo meu irmão já baixa Luizão querendo jogar agora é você só vai tomar no cu o que jogar no lugar do Rondon o dinheiro é igual pra todo mundo fica quieto se perder a Copa é culpa de quem tá jogando e se ganhar ganha todo mundo fica na sua de porra eu digo a você já foi marcar o Beckman na final do Mundial de Clube você se tremeu todo deixa o Roberto Carlos que é acostumado o Real Madrid se conta com ele aqui Manchester e na Copa do Mundo o Vampeta teve uma ideia maravilhosa senão a gente não ia tá a gente não ia tá um pouco esquecido até hoje depois disso aí depois disso todo mundo fez quando a gente na final da Copa do Mundo que foi tirar foto aí o Vampeta vamos tirar todo mundo vamos invadir o campo vamos perfilar lá com os caras vamos todo mundo tirar foto porque aí a gente só tirava os onze só tirava os onze e aparecia a foto tirava os onze os onze Brasil campeão se você pegar setenta cinquenta e oito meia dois setenta tá os onze e embaixo tá o nome da galera que foi nem lembra aí eu tô aqui eu falei o caralho eu joguei dezoito jogos nas eliminatórias eu joguei dezesseis com quatro treinadores eu joguei com Luxemburgo Candinho Leão e Filipão eu digo eu tô aqui sentado no meio prefirou a Alemanha prefirou os árbitros prefirou a seleção brasileira e da Hino eu falei pô se essa porra descente só vai ficar esses caras pra história eu falei pros caras bora aí os caras falaram o que eu digo tira a foto irmão se der certo só vai ficar os caras se vocês não for vai sair com doze que eu tô indo foi caralho foda foi a galera toda pode observar pode pegar todas as copas do mundo depois de dois mil e dois tem os vinte e três até dois mil e dois só tinha os onze e o nome embaixo perfira até os vinte e três aí eu brinco com Andres o próprio de Gossina é eu de quem nem lembra que você tava lá se você for observar não tem nenhuma foto só o time titular na foto de campeão mundial dois mil e dois tá todo mundo lá todos os jogadores se chegar em qualquer borracharia é tá todos os jogadores salão de beleza qualquer coisa vai tá a foto dos vinte e três dos vinte e três só de onze as demais copas aparecem só os onze mas isso foi na hora que vem da tua cabeça na hora quem não joga observa tudo eu tô observando eu digo o que? eu vou lá até os bagaços que tá na arquibancada a gente fica olhando olha lá olha lá quem trouxe aquele caralho mano e aí Obrigado.